Se você quer conquistar o meu coração Pode até tentar, você pode até viver uma paixão Se conseguir, você vai levar o meu coração O meu coração em suas mãos Muito mais do que um amigo Eu quero estar contigo Mas não vai testar a minha intenção A minha intenção, a minha intenção Me amar não é difícil Basta você abrir o seu coração Me amar não é impossível Basta você sentir essa emoção Porque eu sou capaz, sou capaz De muito mais, muito mais Do que é capaz, é capaz Não há como voltar